Fala galera, como é que vocês estão? Acabou de se encerrar o primeiro duelo da noite, né? Entre o Nitael vs o Mardoni, né? O primeiro, é... o primeiro evento que os dois estão competindo, né? O Nitael tava montando a lua real, sua ego, né? E o Mardoni tava montando o crack, o animal que ele montou pela primeira vez e deu apenas uma passada pra ir pra esse evento, né? E quem levou a melhor nessa noite, lá no BM, né? E no Riachão, foi o Nitael. Ele que é um vaqueiro que corre no aspirante, né? E o Mardoni, que já tem mais de 30 anos dentro desse esporte, né? Ele que já corre na categoria aberta, entre os melhores, né? Mas agora ele está focado como treinador de pôdros, de animais para o nosso esporte, né? E o Nitael levou a melhor. O Nitael cravou três bois, né? Ele teve três bois válidos. E já o Mardoni teve apenas um. Quando o Mardoni teve dois, já foi três retornos. E ele pegou três bois que não valeram, né? Três bois zerados. E já o Nitael colocou os três. Ele não teve nenhum boi perdido. Os três que ele escorreu, os três que ele correu, os três foram válidos, né? Teve dois retornos. E o Edgar que estava estirando foi um dos fundamentos principais, né? Contra na égua do Pedro Meritão, a Catskits. Onde mostrou o potencial. Quando a égua do Nitael estava controlando a carreira, ela topou. E o Edgar passou na frente na égua e retornou um boi muito difícil na boca do cal, né? Quase passando, mas o boi voltou, retorno, né, galera? E o Nitael levou esse grande título para o Arnirão. Então, agora vai ter o evento, o duelo entre Yasmin e Giovanna Ferreira. Então, fique ligado aí que já começou. Então, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, que ilumine todo esse evento e todos nós. Amém, Senhor?